Fazia tempo. A última vez que o Brasil teve crescimento no número de vagas de emprego formal foi em março de 2015. Mas depois de 22 meses de retração, o país voltou a ter em fevereiro mais vagas abertas do que postos de trabalho fechados. O saldo positivo foi de 35.612 empregos. A economia brasileira volta a crescer e os sinais desse fato são cada dia mais claros. Em fevereiro, por exemplo, o número de empregos formais foi de 35.612 vagas. Em fevereiro foram mais de 1.250.000 contratações contra 1.215.000 demissões. Ao todo, o país tem mais de 38.315.000 trabalhadores com carteira assinada. Dos oito setores da atividade econômica medidos, cinco tiveram resultados positivos. Destaque para a recuperação do setor de serviços e da indústria. Para o ministro do Trabalho, o resultado é efeito de medidas de ajuste tomadas pelo governo. E a tendência de melhora deve ser mantida nos próximos meses. Nós podemos comemorar a inversão da curva e acreditamos que estamos confiantes, convictos, que a partir daqui nós vamos sempre ter dados positivos para apresentar. Diante dos números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o presidente Michel Temer fez um balanço dos impactos na área econômica após a adoção de medidas de ajuste. Ele lembrou da queda da inflação e da taxa básica de juros, da melhora na avaliação do risco Brasil e da volta de investimentos estrangeiros. E destacou a retomada da credibilidade e da confiança no país. Mais do que nunca, eu verifico o grande interesse de investidores estrangeiros no nosso país. Por isso que eu insisto, nós estamos insistindo nas reformas fundamentais para o país, muitas delas, como sabem, já aprovadas até o presente momento, outras que estão em tramitação. E aí